Olá, Bruno Rodrigues, e neste vídeo vou falar sobre oito tendências que aumentaram muito com o coronavírus e que pode ganhar dinheiro com elas, que pode realmente aproveitar estas tendências para ter uma fonte de rendimento muito interessante. Quais é que são essas tendências? São tendências que já existiam antes de aparecer o coronavírus, mas com esta pandemia, a nível global, essas tendências aceleraram e aumentaram ainda mais. A primeira tendência é que, nos últimos anos, a tecnologia tem substituído muitos postos de trabalho. A tecnologia tem evoluído muito. Cada vez mais robôs, cada vez mais máquinas, cada vez mais automático. Caixas de pé-mercados automáticas, via verde automática, sistema de pagamentos automáticos, operações bancárias automáticas, muita tecnologia que tem feito com que muitos empregos tenham desaparecido. Por exemplo, na banca, nós hoje recorremos ao multibanco, fazemos online aquilo que antes era preciso estar no balcão e era preciso ter alguém para nos atender. Imagine uma fábrica de automóveis onde trabalhavam milhares de pessoas, hoje têm alguns robôs que conseguem produzir muito mais e, em poucos minutos, fazer um carro. Só que essa tecnologia tem substituído muitos postos de trabalho ao longo dos anos, mas agora acelerou ainda mais. Com esta questão da pandemia, aquilo que o objetivo das empresas, o objetivo dos governos, é que realmente exista mais distanciamento social. Para existir mais distanciamento social, a salvação ou a solução é mais tecnologia. O que é que vai acontecer? Mais empregos vão desaparecer. E, numa sequência de desaparecimento de tantos empregos, tem surgido outra tendência, que é realmente o empreendedorismo independente. Cada vez mais pessoas procuram ter o seu próprio negócio. Então, nós vamos ver, mais empregos a desaparecer e mais pessoas à procura de ter o seu próprio negócio. Outra grande tendência, que aumentou muito com esta pandemia, foi as vendas online. Nos últimos anos, nós vimos muitas lojas fecharem, não porque esses produtos deixaram de se vender, mas porque as pessoas passaram a comprar na internet. Passaram a comprar viagens de avião na internet, passaram a comprar hotéis na internet, a fazer as reservas na internet e muitas coisas. Comprar comida na internet, muitos serviços online. Nós, quando vamos ver o gráfico das vendas online, é impressionante a velocidade é que tem crescido. Mas, com esta pandemia, as vendas online dispararam ainda mais. E as pessoas que já compravam online passaram a comprar mais produtos. Algumas que não faziam compras online, fizeram pela primeira vez. E muitos desses hábitos vão ficar. Muitas pessoas vão passar a perceber as vantagens de comprar online. Então, existe uma tendência enorme nas vendas online. Agora, nós podemos estar como comprador ou como vendedor. Podemos ter um negócio e realmente estar a vender online. E as vantagens são inúmeras, porque funciona 24 horas por dia. Se tiver uma loja online, ela está aberta 24 horas por dia. Está aberta 7 dias por semana. E está aberta para vários países. Tem essa oportunidade de ter clientes em vários países. E quais é que são outras das tendências que nós podemos beneficiar? E eu já lhe vou explicar como é que pode tirar proveito de todas estas tendências. Com este confinamento, com esta pandemia, uma das tendências que já existia era o crescimento das redes sociais. As pessoas cada vez estão mais nas redes sociais. E várias redes sociais onde as pessoas passam mais tempo. As pessoas hoje passam mais tempo nas redes sociais do que a ver televisão. Crianças ou jovens com menos de 20 anos passam mais tempo no YouTube, por exemplo, do que a ver televisão. E a nossa sociedade mudou desta forma. Com esta pandemia, as pessoas nunca gravaram tantos vídeos. Nunca estiveram em tantas conferências. Nunca tiraram tantas fotografias. Recordam-se, de há uns anos, nós poupávamos o rolo para tirar fotografias. Não se tirava tantas fotografias como se tiram hoje. Hoje tiram-se imensas fotografias todos os dias. E estão muito mais expostas. Já não se mostra só a família, mostra só o mundo. Então a preocupação com produtos de beleza aumentou ainda mais. A procura por soluções que possam tornar as pessoas mais bonitas, com uma aparência mais jovem, aumentou ainda mais. E esta é uma tendência muito, muito significativa. Com o teletrabalho, as pessoas estão mais expostas em conferências do que alguma vez tiveram. E a procura por produtos de beleza disparou de uma forma muito grande. A outra questão que o coronavírus trouxe e que esta pandemia trouxe foi realmente a necessidade de fortalecer o nosso sistema imunitário. Ao longo das últimas décadas, nós vimos a nossa alimentação perder muita qualidade. A nossa comida tem cada vez menos qualidade. Menos nutrientes, menos valor nutricional pela forma como é produzida, o uso de químicos, pesticidas, corantes, conservantes, processos acelerados, armazenamentos de muita distância ou armazenamentos muito longos, transportes de grande distância, muitas vezes vêm do outro lado do planeta. E o nosso corpo está assustado também a mais agressões do que alguma vez teve. Como por exemplo, radiações, telemóveis de internet, radiações elétricas. Eu recordo-me dos meus bisavós não terem eletricidade em casa. Nós hoje temos uma série de equipamentos que todos eles emitem radiações. Essencialmente, mais ainda, os nossos computadores, os nossos telemóveis, televisões, toda a aparelhagem elétrica emite muita radiação. Antenas de telemóveis que estão expostas na rua, redes Wi-Fi, que nós podemos ver no nosso telefone, a quantidade de radiação que existe no ar. Mas muita, que nós também desconhecemos. Muita poluição, muitos químicos que vêm na nossa alimentação, muitos conservantes, muitos corantes, que são altamente prejudiciais ao nosso organismo. E o nosso corpo não teve tempo para se adaptar a estas transformações que aconteceram tão rápido. Então temos uma grande necessidade de fortalecer o nosso sistema imunitário através de suplementos alimentares. Essa tendência já existia. Essa necessidade já existia. Mas como o coronavírus acelerou essa tendência, a procura por suplementos, produtos de qualidade, antioxidantes, que possam fortalecer o nosso sistema imunitário, aumentou ainda muito mais. E essa tendência também vai ficar. A outra tendência que surgiu para muitas pessoas e que é algo que já existia, mas tornou-se ainda mais evidente, é trabalhar a partir de casa. Nos Estados Unidos, 50% dos negócios estão em casa. Cada vez mais as pessoas conseguem ter o seu negócio a partir de casa. E têm inúmeras vantagens. Põe em transportes, não têm custos de deslocação, não têm horários para ter um horário fixo para alimentação. Pode gerir o seu tempo, tem outra flexibilidade. E também outro conforto. Claro que também têm os seus desafios, mas de uma forma geral, as pessoas encontram muitas vantagens. Porque hoje, a tecnologia possibilita-nos ter mais equipamento do que uma empresa tinha há 20 anos atrás. Então, possibilita-nos realmente ter tudo o que nós precisamos para trabalhar a partir de casa. E a facilidade de comunicação, podemos estar em contato com outras pessoas, sem estar junto delas. Com esta pandemia, mais pessoas tiveram que ficar em casa, mais pessoas tiveram que trabalhar a partir de casa. E se existem mais pessoas a iniciar o seu negócio, esta tendência aumentou. Cada vez mais pessoas percebem as vantagens e que realmente é possível trabalhar a partir de casa. Eu tive, inclusive, alguns casos na família que hoje dizem põe imenso dinheiro e realmente não preciso sair de casa. Para manter os negócios a funcionar, eu posso fazer tudo a partir de casa. Então, depois desta pandemia passar, eles vão continuar a trabalhar a partir de casa. E eu acredito que isso vai acontecer com muitas pessoas. Por último, queria-vos falar também que acho que vai ficar mais nos nossos hábitos o uso de desinfetantes, o uso de produtos que nos possam proteger de vírus, bactérias. Porque eu acredito que esta pandemia vai passar. Mas também acredito que possam surgir outras nos próximos tempos. Nunca existiu tantas pessoas no planeta como existem hoje. Estamos numa fase muito frágil do nosso organismo porque, como eu falei, muitas agressões. E a nossa alimentação é mais um agressor do que um protetor. Então, como é que você pode ganhar dinheiro com estas tendências? Essencialmente aquelas, se tiver possibilidade de comercializar desinfetantes. Não sei se será o melhor mercado. Mas um dos mercados que eu acredito muito poderoso é a área dos produtos de beleza e os suplementos alimentares. E comercializado essencialmente online. Ou seja, poder trabalhar a partir de casa, ter o seu próprio negócio em casa e poder comercializar suplementos alimentares, produtos de beleza, de qualidade que realmente tragam resultados utilizando as redes sociais. Podendo vender online para vários países. Porque pode estar numa economia onde o poder de compra não seja tão grande mas pode ter clientes noutros países quando estamos a falar online. Acredito que o facto de poder ter o seu próprio negócio a partir de casa trabalhando nestas áreas que são uma grande tendência neste momento mas que continuarão a ser porque já eram tendência antes foram aceleradas com esta pandemia é neste momento uma grande oportunidade para muitas pessoas que queiram ter o seu próprio negócio realmente alcançar valores mais elevados. Espero que tenha sido útil. Desejo-lhe muito sucesso.